Foram definidas hoje regras para que as rádios AM possam migrar para a faixa FM. A medida deve beneficiar mais de 1.700 rádios de todo o Brasil. Presente em mais de 88% dos domicílios do país, o rádio continua sendo um dos principais veículos de informação dos brasileiros. Quando surgiu, em 1923, as emissoras operavam apenas pelo sinal AM, a chamada amplitude modulada. A partir do final da década de 60, com a modernização do sistema, chegaram as FM, frequência que opera com mais qualidade e menor interferência de ruídos. Ainda hoje, no Brasil, quase 1.800 rádios trabalham com o sinal AM, mas este número deve diminuir. Nesta quarta-feira, o ministro das Comunicações assinou uma portaria que define as regras de transição das rádios AM para a FM. Com a migração da TV toda para digital, vai sobrar faixas e uma parte dessa faixa vai ser usada para a rádio AM virar FM. A migração dos canais foi autorizada em novembro do ano passado. O objetivo é permitir a continuidade da operação dessas emissoras na nova faixa, já que o sinal das estações AM vem caindo em qualidade devido ao crescimento das cidades, além de não ser acessível em dispositivos como celulares e tablets. A migração da rádio AM para a FM é uma questão de sobrevivência. A AM está se transformando em uma tecnologia ultrapassada, é a origem do rádio, são as rádios mais importantes e famosas do país, mas chegou o momento de fazer essa migração. E o ministro, agora, ao regulamentar, vai facilitar muito esta migração em uma nova tecnologia, em um novo tempo, é bem melhor. Nós achamos que isso vai ser um avanço extraordinário, porque a rádio AM tem uma qualidade de sinal inferior. E, migrando para a FM, ela vai ter uma audiência melhor, vai ter interesse maior da sua região em ouvir, e, consequentemente, vai fortalecer a rádio do ponto de vista comercial, financeiro. Para o governo, se tudo ocorrer como planejado, é possível que as primeiras rádios AM já comecem a funcionar na frequência FM ainda no final deste ano. Para quem trabalha no ramo, essa é uma garantia de que as transmissões vão ter mais qualidade, e de que as rádios não vão parar de funcionar. Para as quase 1.800 emissoras de AM no país, isso é a diferença entre viver e morrer. Música